Música Eita, ó, tirou o chapéu, solta um pequeno pit, mata a boca Vai amassar Ai, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Nossa, não aconteceu rapidinho Ó, vem, 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 vem energia, porra Vem, vem, batalhado, policial, território hostil Mata-se cara no trio, mata-se cara no trio Batalhado, policial, território hostil Mata-se cara no trio, mata-se cara no trio Vem, 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 ok Só parquete aí, vou Enquanto eu tricarei o direito, eu terror, a putaria é liberada Faço minha gima fazendo tudo de proviso e a rima intercalada Tá ligado que eu não perco uma virada, eu não perco o beat e a levada Fumo lavanda, cunhaba e o tabaco, cê perdem só de lavada Pra ter gata mec, eu tô tranquilo, é de um rap rap, é o leque, é o leque Quem é tentar comigo isso é rap, tá ligado que eu tô na pista, vou ver que é trap Daquele jeito, mano, escorregando que nem manteiga Aqui é só de qualidade, de qualidade, tu tá ligado que pra tua chega Pause, basta Pause, basta, você não consegue logo se conter É tipo o Nima, que você não consegue logo ouvir, é ninguém contente Eles falaram que eu sou fraco demais, mas hoje em dia eu vim pra te conter Você falou que é o Gini, geliza em manteiga, só que você vai se render Você não vai gelizar com manteiga, só que no rap você tá assado Eu tô tacando óleo nessa frigideira e você já sai aqui debrulhado Só que no rap não fica hoje em dia, só que isso não fica legado Você fala que é tipo Palmeiras, sem o Mundial você não tem legado Não sou Palmeira, porque só existe coco em coqueiro, tá maneiro Cara, eu uso a manteiga pra fazer meu brigadeiro, unto o tabuleiro Tá ligado meu Manu, que eu falo sobre tudo junto o mundo inteiro Fazendo minha gima, ô Gini é o Real Gang, está fristaleiro É, você fez brigadeiro, só que na batalha você é gamadinho Você acha que consegue me bater, só que no rap você não ganha beijinho Pode suportir Tá falando de manteiga então, você saia derramado Eu não saio derramado, vou na festa, trago até homem casado Cajuzinho, você sou embolado, amendoim, você saiu curado Tipo Driller, tá ligado, sou zumbi do Thriller Improvisado, eu tô morto, vivo, não entendo mano, você não entende nada dos meus passos Eu me instituo, nordestino, ele fala de amendoim, não fica no moço E ele falou que eu sou rapadura, sabe que na batalha eu adoro doce Mano, só pode dizer, posso no rap, não fica na lino Você tá falando que eu sou fraco, só que você apanha pra esse menino Você não sabe se chupou em gole, eu faço a gima, ninguém me estranha Tô tranquilo, rapadura é doce, mas nem mole, eu sou o Caju e Castanha Vou fazer minha estalha no frente, tô na guerra até na Ucrânia Falta o russo com armamento russo, tá ligado mano, que é você que apanha É o Caju e Castanha cantando repente, toma batendo de frente Fica tão puto porque você não é inteligente, e na batalha entrei na sua mente Você falou que é Caju e Castanha, tá é tudo bem Um te falando que é corno e outro falando que tem cifre, mas você tem jor também Espartanos! Aú! Espartanos! Aú! Caralho! Primeiro áudio daquele jeitão! Gritou pra um, não grita pro outro! Barulho só pra quem achou que foi Gini Família! Barulho só pra quem achou que foi TKO Família! Barulho só pra quem achou que foi Gini Família! Barulho só pra quem achou que foi Gini Família! Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que é pior? Ele te atacou, você vai deixar Vai passar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Solta as que tensão Pode rebater, você não consegue bater de frente comigo Sendo em um perigo, sendo que não fica a matar Você é esse que é tipo bater no de frente Só que na escola você nunca repassa Tá vendo que é Jojo? Bater no de frente contigo, você fica nessa raça Ora, 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 ora Já é a hora de você ir pra casa Bater no de frente Olha aqui na batalha, vem que manos É que você fica puto E na batalha é canos Fala que você é fraco Só que não fica pra lá Eu não sou nem de um brando, mas só que no hype você vai cansar de apanhar Não vou pra casa, faço mer de mim em braça É tudo que me interessa Hora, ora, presta a orar Tá hora de fazer suas rezas Me regi, mas eu sou sincero Tá ligado pro Império, rima pra galera Tá ligado, mano, que você veio com seus 64GB E quem bata de frente com meu 1Tera Aí não dá nem se fizer uma inteira Pô, tu tá ligado que eu tô cabela Ai, eu sou fera Porra, faço coisa, mas aqui não é bom Eu escuto coisa, não amassa a fera Tá ligado, mano, que você é otário Como se fosse Miguel Fala Zera O que adianta é o teu Tera E na batalha não é mate Ele tá cheio de 1Tera Vamos no rap, outra bite Você não consegue punchline Pode ficar pulso nem online Essa punch tá derrubada E você fica nessa online Eu não fico só nessa line Igual Buzz Light eu vou além Você fala de tudo que é animado Mas só joga assim por um Pac-Man Eu tô tranquilo, tô a mais de 100 Eu quero um barquinho de megrança O BBB pra ele Comprar pra mim um Citroën Você falou é de Citroën Só que na batalha não fica e não some Você falou logo é de Pac-Man Corre, é de mim, fantasma, come, come Você ficou assim, come, come, come Você acha que consegue me conter Melhor dizer que essa lêbana tá igual manteiga deslizando em bolsa Você quer falar que desliza em mim Tá ligado, mano, que eu tô no caminho Você pode até tentar correr igual Pac-Man Você faz o tarma, mas sou eu que tô guiando por caminho Tá ligado, mano, que eu tenho pegamento Eu me esqueço tudo aquilo que eu faço de comiço Você pode até tentar, mano, tá ligado, que vai ser ridículo Esse vai ser o seu maior título Ele fala que eu sou o Pac-Man, tudo bem Só que na batalha isso não fica na alícola Ele fala que é tipo o fantasma Deixa eu te comer, eu tô comendo uma pirula Pode surpreender, só que na batalha você acha que não fica logo sozinho Eu não me sinto logo o Chapolin Mas você não contava com a astúcia desse menininho Não contava com a astúcia? Chapolin, na moral, eu preciso tirar sua pronúncia Tá ligado, mano, que é feito desenho animado Pílula de plim, plim, plim Pô, mano, fiquei até meio emocionado A ver que você ganhou de mim Saí, Norose Saí, Norose Muito barulho pra essa batalha, família É isso, daquele jeitão Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi TKO, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi Gini, família Sem desferecer ninguém TKO pela pra cá Meu jurado em 3, 2, 1 Amassou demais, barulho Aí, negra Tu viu? TKO pra próxima TKO pra próxima TKO pra próxima messza